Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera, hoje eu vou dizer pra você 5 motivos do porquê você deveria jogar Orcs O que faz esse jogo ser sensacional, ser único e ter diversas experiências de vários jogos em um único jogo só Então fica comigo que eu vou te falar tudo isso Então vamos lá pessoal, eu acho que sinceramente o primeiro grande motivo que você deveria jogar Orcs é o seguinte Esse jogo é um jogo de estratégia e bem insano Você tem que realmente pensar onde você vai construir as suas coisas, onde você vai colocar a maior parte dos seus recursos Senão você não vai conseguir defender as Waves de Orcs que vão te atacar de tempos em tempos Essas Waves elas podem atacar de diversos lugares, tanto de cima quanto de baixo quanto do lado quanto do outro E por isso é importante você planejar as suas construções ou mesmo a movimentação de exército Talvez isso seja uma das partes mais importantes, só que não para por aí Uma das coisas que você tem que parar pra pensar também é como que você vai construir as suas estradas Onde você vai colocar determinadas construções que vão te dar mais dinheiro, vão te dar bônus de alguma coisa Bônus de alguma outra coisa Isso tudo, somando isso tudo, vai fazer você ter sucesso mais facilmente na sua jogatina ou não Eu mesmo já perdi algumas runs Simplesmente por colocar foco demais em construir um certo lado, em proteger um determinado lado E de repente os Orcs acabaram me atacando do outro lado Então fica ligado porque a estratégia está extremamente presente Pra quem curte jogos de estratégia, com certeza Orcs não fica com nenhum pé atrás Rejogabilidade pessoal, cara, a rejogabilidade desse jogo é insana Sabe por quê? Mesmo que você jogue com a mesma facção o tempo todo Essa facção ela possui diversos tipos de cartas E dependendo da carta que você melhora Dependendo do artefato que você consegue pegar na sua run Isso tudo vai influenciar na maneira que você vai jogar e em como chegar lá em cima Além do mais, conforme você vai terminando suas campanhas As campanhas vão ficando cada vez mais difíceis e diferentes pra você também Você vai habilitando novas cartas toda vez que você completa uma campanha E quando você habilita novas cartas, obviamente mais possibilidade de estilos de jogos Por enquanto o jogo só tem duas facções Mas apesar de só ter essas duas facções As facções são bem diferentes entre elas E inclusive isso é o meu próximo ponto Facções com estilos bem diferentes O que que acontece, pessoal? O mundo de Orcs, por enquanto, ele está trazendo duas facções pra você E essas facções, elas têm a rejogabilidade, o jeito de jogar, muito diferentes Tanto que uma, pra você conseguir se defender, você constrói castelos e torres E coloca essas torres pra atirar e tudo mais Você tem que focar nisso A outra, você vai construir exércitos E esses exércitos, você pode evoluir eles de formas diferentes E além do mais, esses exércitos são movimentáveis Obviamente você vai gastar recursos pra conseguir movimentar esses exércitos Você consegue movimentar Enquanto a outra, as torres, obviamente, são estáticas Então, só isso aqui já dá característica muito diferente de uma nação e outra Você pode reclamar aqui um pouquinho, talvez, de balanceamento de facções e tudo mais Mas acredito que o pessoal, os desenvolvedores, eles estão cuidando dessa parte E além do mais, existem duas novas facções aí Que vão vir pra Orcs, dependendo do respaldo da galera, da comunidade e tudo mais Eu sei que essas duas facções já estão desenvolvendo Inclusive elas já estão presentes ali nos banners do jogo E eu acho que isso vai trazer mais diferenciação ainda Mas o ponto forte que eu quero colocar aqui Eu quero frisar novamente É que a jogabilidade de uma facção É muito diferente da jogabilidade da outra facção E, na minha opinião, isso é um ponto fortíssimo dentro do jogo, pessoal Tá? Vamos pra próxima Jogo em português Português brasileiro, pessoal Pessoal, tem muita... o que vai falar? Tem muita gente, olha só Que deixa de jogar um jogo por conta dele não estar em português Está em inglês ou em alguma outra língua E acabar não entendendo, não compreendendo direito as mecânicas do jogo Não conseguindo ler ali as dicas que o jogo traz pra você E não conseguindo masterizar o jogo justamente por causa das dificuldades da língua E o pessoal de Orcs, os desenvolvedores, eles conseguiram trazer tudo isso pra você Eles têm várias línguas no jogo, na verdade Mas o jogo tá com uma tradução, uma tradução bem interessante Uma boa tradução que não deixa a desejar ali E que você consegue compreender bem as mecânicas, as dicas A história do jogo e história mais fácil jogatina pro público brasileiro, né? E sim, um dos públicos-alvos dos desenvolvedores de Orcs é o Brasil Portanto, né? A gente pode cuidar do jogo com carinho também, tá bom? Por último, pessoal O último motivo que eu quero dar pra vocês aqui Talvez foi o motivo que mais me chamou a atenção dentro do jogo Que é o fato de eu ter a sensação de vários jogos nesse jogo só Como assim? Esse jogo, ele me lembra muito um jogo de tabuleiro chamado Carcassonne, tá? E Carcassonne é um jogo sensacional Eu jogava muito com a Tigres Eu ainda não ensinei o Akin a jogar É um jogo um pouquinho mais complicado pro Akin Mas em algum momento eu vou ensinar ele a jogar E eu tenho ele aqui em casa Eventualmente, talvez, eu até faça um vídeo mostrando ele pra vocês Só que para além disso Ele também ainda tem uma sensação de DR Billions Por causa das waves de ataque Pode vir de um lado ou outro mais fortes Mais fracas, adicionar força, enfim Todas aquelas questões de monstro E ele também tem aquela sensação de Slay the Spire Onde você vai construindo o seu deck E escolhendo o rumo da sua aventura Logo, ele tem o que associa ali Tudo o que vem de um Tower Defense Mais um Sobrevivência estilo DR Billions Mais um estilo Roguelike Estilo Slay the Spire Mais um Deck Building ali Então, sinceramente, eu tive várias sensações com esse jogo E nenhuma delas foi aversiva Na verdade, eles trouxeram vários pontos positivos Desses jogos que eu citei E colocaram aqui dentro do jogo Eu, sinceramente, achei isso a parte mais sensacional Juntamente com o fato das facções serem bem diferentes umas das outras Fazer um jogo de Tower Defense Onde as facções são bem diferentes umas das outras Na minha opinião é bem complicado, tá galera? Então, o pessoal de Orcs aí tá de parabéns, tá certo? E pessoal, esses foram os cinco motivos que vocês deveriam jogar Orcs, na minha opinião Obviamente, tem muito mais motivos aí, né? Mas eu vou deixar pra vocês explorarem o jogo E não se esqueça que o jogo tá disponível lá na Steam O link tá aqui na descrição pra vocês Muito obrigado por ter assistido até aqui Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários Que vai ser um prazer poder ler e discutir um pouquinho de Orcs com vocês Aquele abraço do Aka e até mais Tchau, tchau! Tchau!